Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra pela ordem, o nobre deputado João Henrique. Sr. Presidente, apenas para complementar a fala de Vossa Excelência, agradecer pela aplicação exímia do regimento interno dessa Casa, da nossa Constituição Federal, e faço a utilização da palavra pela ordem também, inclusive para agradecer o deputado Pedro Kemp, do PT, que, por honestidade ao tema, honestidade intelectual da minha fala, fez questão de deixar bem claro às mídias locais que a nossa fala não correspondia ao que estava sendo divulgado na mídia nacional. E quero aqui, presidente, anunciar que, em nome da verdade, dos temas que são debatidos aqui dentro dessa Casa, sejam eles ideologicamente tendentes para a esquerda, para a direita ou para o centro, em nome da honestidade intelectual, esse deputado vai acionar mais de 50 portais de notícias que publicaram que este parlamentar exaltou na tribuna da Assembleia Adolf Hitler. É uma falta de respeito com os membros dessa Casa que deveriam, talvez, me acionar imediatamente, se assim o tivesse feito. Isso é um sinal de desrespeito e demonstra que a nossa Casa estaria, então, acovardada, um deputado subir na sua tribuna e falar isso. Tanto é, senhor presidente, que tem aqui, das notificações que eu fiz só nas 24 horas seguintes, um site chamado Poder 360, que de poder não tem nada, uma correção que eles fizeram, uma pequena notinha. mantém o título, escandaloso, e lá embaixo diz assim, diferente do que dizia essa reportagem, o deputado estadual não disse que a história de Adolf Hitler serviu de inspiração. Então, o que acontece, senhor presidente, é que existe um consórcio nacional de mídia que não se preocupa com a credibilidade da informação. Isso é uma mídia que cobrou durante quatro anos o combate à fake news e que, em nome da velocidade, do quão seria interessante e bom para eles que um parlamentar tivesse feito isso e que essa Casa não tivesse reagido, que disseminou notícia falsa com relação a esse parlamentar, com relação a Mato Grosso do Sul, com relação à Assembleia Legislativa. Então, apenas para informar a Vossa Excelência que este parlamentar está agindo e que já estou recebendo muitas retratações, inclusive sites que haviam publicado, o deputado Pedro Kemp, o deputado Pedro Lucian, a matéria, no lugar de fazer a correção, eles apagaram o link, não existe mais. Quer dizer, promove um estrago na vida do parlamentar e simplesmente deletam o link sem ter a humildade de fazer uma matéria, dizendo, olha, eu estava errado, porque tem medo da gente acioná-los na justiça. E eu vou até o fim. Então, obrigado pela fala de Vossa Excelência, obrigado, deputado Pedro Kemp, deputado Rafael Tavares, que também se posicionou em nossa defesa, e todos os parlamentares que prestigiaram a verdade do debate que foi travado aqui dentro dessa Casa. Então, mais uma vez, agradecendo a Vossa Excelência e perdão por ter me estendido. Essa presidência somente vai reiterar que considera a utilização de um livro que envergonha a história da humanidade como inadequada e como infeliz. Porém, concordo com Vossa Excelência com relação ao conteúdo da fala.